Bom, vamos continuar a responder a Juliana na resposta de meio mais longa da história do 15 minutos. Próxima, a Praia Joatinga. Que praia linda. Adoro a Joatinga. A Joatinga de Tom Jobim. Vivo lá também, rapaz. Agora eu fico pensando, Joatinga tem muito surfista. Por que as meninas gostam de surfista? Por que elas não gostam, por exemplo, do tabelião? Ai, o meu sonho é casar com um tabelião sarado. Não tem isso. Por que que sacanagem com os tabeliões, né? Tinha que ter também, né, cara? Ah, rapaz, pode falar? As mulheres gostam do surfista, mas elas gostam mais dos mascarados, viu, rapaz? Eu tenho, eu, eu, você tem toda a razão. Agora a próxima praia é a Barra da Tijuca. Tá aí a Miami, Carioca, Barra da Tijuca. Barra da Tijuca é a terra dos sarados, né? Claro, o que adianta você malhar o seu tríceps o ano inteiro se você não tem pra quem mostrar? Agora a próxima praia é Recreio e Pontal. É aí no Pontal que acaba a área de cobertura do Tim Maia. É verdade. A área dele acaba aí. O pessoal abraça o pessoal da Record e da Globo que trabalha lá longe, tem que frequentar esse tipo de praia. Bom, a próxima praia é da Macumba, mas não vamos mexer na Macumba, não. Próxima praia é a Prainha. Olha a Prainha. É a minha praia preferida aqui na Miami, cara. Prainha é demais, é. É a Prainha totalmente Hawaii, totalmente surf. Toca um Hawaii Music aí, vai, pra mim. Eu vou para a Prainha, eu vou pra lá de manhã. Eu vou para a Prainha, eu vou sem sutiã. Eu vou para a Prainha com a sunga molhada. Eu vou com a Prainha, com o documento tudo errado. Eu vou pra Prainha porque eu quero pegar onda todo dia contigo. Eu vou para a Prainha de manhã. Para de sacanear, eu digo iã. E agora, menina que usa minissaia. É hora da gente conferir a próxima praia. A próxima praia. Agora, vou mostrar pra vocês. É a Praia de Grumari. Que beleza. Depois de Grumari, meio fundo, perigoso, inferno. A Praia de Ludismo. E depois, chegamos ao fim da linha aqui. Olha que tristeza. Na Bahia de Sepetiba, que realmente está sofrendo um crime ambiental. Selo marrom para a Bahia de Sepetiba, que está totalmente cagada. E vamos terminar o programa com uma homenagem, fazendo uma releitura de Tim Maia do Leime Alpontal. Porque aqui não é do Leime Alpontal, aqui é da Bahia de Guanabá, de Ramos a Sepetiba. Tudo cagado, selo marrom. Vamos lá. Free Jay. De Ramos a Sepetiba. De Ramos a Sepetiba. Coliforme fecal. Coliforme fecal. De Ramos a Sepetiba. Eu vou mergulhar com o urubu. Vou pegar a micose com certeza. Eu vou mergulhar com o urubu. Vou pegar a micose com certeza. Ramos a Sepetiba. O coliforme fecal. O mundo está imundo. Ramos a Sepetiba. O meio é legal. Mas os dois estão imundos. Se eu cair nessa praia, completamente nu. Perco o meu pinto com certeza. Se eu cair na água, completamente nu. Eu perco o meu pinto com certeza. Frequente a praia por consciência, amigão. Vai deixar lixo na praia? Pagar mil? Ficar sujando a praia? Amanhã você mergulha na própria merda, amigão. É por isso que aqui no Rio de Janeiro precisamos urgentemente preservar nossas florestas, nossas praias. E porra, se vier pra cá, não vai pra Ipanema não, pra lotar. Vai pra reserva. Imagina, rapaz. É Street Jamie do Lou Reed ali na praia ali. Já sei, já sei. A gente não falou de Luau, que é praia à noite. Vamos pegar uma praia agora. Vamos pegar a praia agora? A praia Very Crazy, everybody. Se você for pra praia agora, vai encontrar a gente. Agora, a gente está entre Ramos e Sepetiba. Tem um espacinho aí pra você achar. Vamos lá. Agora eu vou pegar a sunga aqui. Valeu, galera. Vamos fazer uma doideira aqui agora. Thiago, tu tem canguinha verde? O que é que é? Alguém me explica aí. Canguinha verde? Fosforescente pra noite?